Eu acho que tá gravando... Bom... Eu me chamo Luiz, e eu era chamado muito de Luizão. É... e... Basicamente, já fazem... Eu não sei mais ou menos quanto tempo... Que isso tá acontecendo... Porque eu perdi um pouco a noção do tempo, mas... Bom... Estamos num mundo... Apocalíptico... Basicamente as pessoas estão virando zumbis... Provavelmente por causa de uma doença... Que aconteceu... E... Bom... Eu tô registrando isso aqui... Porque quem sabe em algum dia... Quando isso tudo tiver passado... Vocês conseguirem ver um pouco... De como era isso... Mas as pessoas estão virando zumbis... Já faz mais ou menos 3 semanas... Provavelmente existam pessoas por aí... Então... Eu... Quero encontrar... Algumas pessoas... Porque... Tem zumbis ali... Eu tenho que tomar cuidado com isso... Eu tenho que tomar muito cuidado... Porque eu não posso ser pego... Bom... Eu tenho uma... Uma saída que eu abri meio que... Dá uma... Isso por aqui... Eu abri na janela... Não consigo não... Eu vou ter medo... Eu vou ter medo... Eu vou ter medo... Eu vou ter medo... Bom, basicamente aqui eu quero achar pessoas porque eu quero ter uma gangue. Uma gangue pra não ter que passar fome, nem nada do tipo. Falando um pouco sobre mim, eu fui uma pessoa muito ruim pra minha esposa. Ai, que droga. Ai, ai. Eu tenho que correr daqui. Eu tenho que correr daqui porque tem muito, tem muito bicho. Mas basicamente falando... Ai, que droga. Eu não posso falar sobre isso agora. Calma. Quando eu estiver estabelecido, eu falo. Tem muito bicho. Tem muito bicho aqui. Ai, tá. Calma. Pera aí. Calma, eu acho que tem um lugar que eu posso me estabelecer. Eu acho que tem. Calma. Pera aí, aqui tem um bicho muito grande. Ai, calma. Tem uma porta ali. Eu vou tentar entrar. Eu vou tentar entrar. Ai, tá. Pera aí. Pera aí. Parece um bom lugar. Mas calma, eu tô com muita fome. Quem é você? Sai, sai, sai. Quem é você? Calma. Sai, sai. Calma. Fica quieto, senão eu te mato aqui agora. Eu também te mato, hein? Olha, calma. Eu tive que correr daqui. Porque senão a gente... Tem muitos zumbis lá fora, entendeu? Eu tive que correr. Olha, calma. Calma. Fica calmo. Calma. Fica calmo. Você invadiu. Calma. O que a gente tem aqui, hein? Você é o quê? Nada. Eu sou... Um médico. É, um médico. Um médico? É. Eita. Ai, que droga. Eu não sei muito que... Bom, olha só. Eu realmente só entrei aqui porque... Ai, tinha muitos zumbis lá fora. Mas olha... Sempre tem, né? Sempre tem. Já faz muito tempo, né? Três semanas. Olha, cara. Eu não sei se eu posso confiar em você e provavelmente você tá pensando a mesma coisa, né? É, pra mim você deveria sair daqui. Olha. Eu não te mato se você não me matar. É? Parece que é assim que funciona nesse mundo, né? Só pra te falar uma coisa. Nesse mundo de loucos. É. Me fala uma coisa. Você tem alguma coisa que você tá precisando? Eu não sei. E você? Olha, a gente pode fazer uma troca. Uma troca? Uma... Uma... Algum... Sei lá. Uma parceria momentânea. Eu vou passar a noite aqui, se não tiver problema pra você. Olha. Olha, cara. Você tá brincando comigo, né? Eu não tô brincando com você. Mas olha, se você... Se você... Não se recusar, a gente pode... Entrar em luta corporal e aí a gente vai acabar se matando aqui. Eu não sei se é isso que você quer. Eu não quero matar ninguém. Mas eu também quero sobreviver nesse mundo. Então, olha. Como que eu vou dormir? Se tem alguém que eu não conheço aqui. Você quer cooperar? Cooperar? Cooperar não existe isso, cara. Olha, a gente pode... Eu dou minha palavra pra você que eu não faço nada. Como eu sei que posso confiar em você? Quando esse mundo virar assim, você poderia ser, sei lá, um bandido. Um louco. Olha, cara. Eu era professor de educação física. É só isso que você tem que saber, por enquanto. Porque eu não tenho muito pra te contar. Você é um médico, eu sou um professor de educação física. É só isso. É. Se for pra você dormir aqui... Você dorme de fora dessa porta. Eu não me importo de... Eu não me importo de dormir aqui no chão. Ou de simplesmente... Sei lá. Sei lá. Só ficar acordado. Eu não me importo. Mas olha... Você até que é interessante. Você é um médico, né? Você falou que era um médico. É, eu sou um médico. Por quê? Olha, eu quero dar uma olhada nesse... Não! Nesse seu consultório. Por que não? Eu não sei quem você é. Se você me roubar... Eu concordo com você. Só pode ter em tranca. Tem o quê? Nada. Nada? Nossa, então é um problema pra você, hein? É. Se alguém roubasse... Bom, você poderia... Sei lá. Tentar... Achar um cadeado por aí. Quem sabe? Deve ter muito por aí, né? Não sei. Me explica o magulho. Fala pra mim. Por que você tá aqui? Calma, cara. Você tá muito assustado. Mas olha, realmente... É difícil. É um mundo apocalíptico, né? As coisas... Não vão ser como a gente quer. Mas, bom... Você vai estar por aqui, né? Você não pretende sair, né? A não ser que os zumbis realmente... Saí? É. Onde mais eu vou? O único lugar que me sobrou é aqui. Minha casa tá queimada. Ai, tá. Qual o teu nome mesmo? Khan. Khan, né? É. Você já disse que o meu nome é Luiz? Não. Então tá. Eu sou Luiz. Você é o Khan. Olha, cara. Nesse momento a gente tem que ter muito sangue frio, porque... Já deu pra ver que você não tem sangue frio, mas enfim. Olha só. Eu te achei interessante. Você é um médico, né? Você é médico de quê? Exército? Consultório? Consultório só. Eu nunca fui pro exército. Mas, na faculdade, eles ensinam a gente a fazer coisa. De exército também. Você, então, tem certa experiência. Eu achei você interessante. Quem sabe em breve eu não possa... Sei lá. Voltar aqui e... Sei lá. Eu quero ter uma gangue. Uma gangue? Pra quê? Pra que serve uma gangue nesse mundo? Olha, cara. Sinceramente. Você quer ser a caça ou o caçador? Não tem ninguém nesse mundo, Luiz. Ninguém. Tem os zumbis aí. Você quer sobreviver ou quer morrer de fome? Me fala. Pra ser sincero... Eu quero sobreviver, mas... Olha... A gente pode se juntar. E aí você não vai morrer de fome. Não vai acontecer nada com você. Olha só. Até ficou de dia. Que legal, né? É. A gente tava de madrugada. Você... Tem alguma experiência em combate? Não. Só uma briga na escola. Isso não tem relevância alguma. Mas enfim. Pensa nisso. E você tem experiência em combate? Bom... Talvez. Eu não sei. Olha... Será que os zumbis já passaram? Será? O que... O que, cara? Você tá... Tá tudo bem com você? Olha só. Tem um zumbi aí. Não é tão difícil. É só mirar na cabeça dele. Calma. Calma. Ai. Droga. Tá. É melhor você não sair daqui, cara. É? É melhor você ficar aí dentro mesmo. A gente ficar aqui dentro. A gente tudo não passa. Olha... Eu já tô indo embora. Eu vou te deixar em paz. Eu sei que você é um cara que... Tá com medo. Talvez, né? Mas olha... Eu quero ter uma gangue. Eu quero montar... Uma futura gangue. Mas... Pra que uma gangue em um mundo que não tem ninguém? Quem você vai sotar com essa gangue? Os zumbis não têm sentimentos. Bom... Começou só até... Há três semanas atrás, né? É. Com certeza tem pessoas que... Mas... Você quer basicamente dominar esse mundo? Eu não diria dominar, mas... Se a gente tem que sobreviver de alguma forma. E se... Mas... Pra sobreviver, você diz que tem que matar, né? Com certeza. Se você quiser, a gente pode fazer essa gangue. Você é um cara médico, então... Vai ser de grande utilidade. É... Talvez. Bem... Então... É isso, Luiz. Montar uma gangue, né? Bom, eu ainda não sei se eu vou realmente recrutar. Eu não sei... Pera. Eu não sei como vai ser. Então... Pode te perguntar um negócio antes? Pode perguntar. Se você for mesmo montar essa gangue... Se eu não aceitar, o que acontece comigo? Talvez eu volte pra te fazer uma visitinha. Entendi. Eu já entendi. Mas como eu disse... Eu ainda não sei se você é útil. Ou vai ser útil. Então... Fica tranquilo. E eu acho. Tá. Tá bom. Tá. Então... Até... Adeus ou até logo. Cara. Ai, tá. Parece um cara interessante. Eu não esperava achar ele... Num lugar tão afastado e abandonado. Bom. As coisas estão ficando difíceis, então... Tem esse zumbi aqui. Eu acho que eu vou voltar pra onde eu comecei. Eu acho que é o melhor a se fazer. Ai, as coisas... Vão começar a ficar interessantes. Ai, zumbi. Que droga. Ai, pera aí. Não tem mais nenhum atrás de mim. Mira sempre na cabeça. Não se esquece disso. Ai. Beleza. Bom, eu preciso de uma arma melhor. Essa faca... Essa faca de... Tá. Tem mais zumbis aqui. Tá. Eu acho que eu vou correr por enquanto. Não tem o que fazer agora. Ai, são muitos. São muitos. Ai, que droga. Ai, eu vou... Eu acho que eu vou voltar pra onde eu tava. Ai, deixa eu ver. Ai, consegui desprestar. Beleza. Preciso de uma faca melhor do que uma faca de açougueiro. É melhor. Tá. Pera aí. Tá. O lugar que eu tava é mais ou menos aqui. Então... Tranquilo. Beleza. Vamos conseguir chegar. Bom, você que tá vendo esse vídeo aí... Eu não sei quando você vai conseguir ver e tal, mas... Por favor. Droga. É um cão infectado. São vários aqui dentro. Ai, eu não posso. Eu não posso. Ai. Tá, eu vou ter que... Vou acabar. Eu tenho que... Matá-los. Ai. Que droga. É um zumbi. Ai. Tá. Aqui parece que infestou bastante. Mas olha... Aparentemente... Eu não posso dar mole. Olha só. Eu acabei de sair daqui. Eu vou ter que... Sei lá. Eu acabei de sair daqui. Já tá lotado de bicho. É só você que tá vendo esse vídeo aí. Eu não sei quando você vai estar vendo e tal. Mas... Deixa o gostei aí. Se inscreve. E também... Não esquece de ir passando as minhas redes sociais. Que estão... Todas aí embaixo. Tá bom? Bom... Não tem muito o que eu fazer aqui agora. Eu acho que eu vou tentar meio que... Limpar esse lugar de zumbi. Não tem muito o que fazer agora. Então... É... Vai ser isso. Eu vou ter que... Ai, que droga. Tá. Vai. Beleza. Ai. Tá. Uh. Ai, tem muitos. São muitos. Parece que não acaba. Nossa, tem muitos. Eu não vou conseguir derrotar isso tudo. Tá. Foi mais um. Ai. Nossa. São cinco. Ai. Eu vou correr. Eu vou correr. Ai. 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 Tá. Tá. Por enquanto tá tudo tranquilo. Nossa, são muitos. Eu vou ter que dar a volta pra sair daqui. Eu vou ter que sair daqui de alguma forma. Ai. Tem um gigante ali. Ai. Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Tá. Tá. Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá. Uh. Acho que eu tô salvo por enquanto. Eles não vão conseguir passar pelaquela porta. Bom. Eu vou... Eu vou... Desligar a câmera por agora. Eu vou tentar descansar. Eu tô com pouco recurso. Tenho muita pouca coisa. Eu deveria ter trocado alguma coisa com o médico. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada direito. Eu deveria ter feito alguma coisa. Ai. Mas enfim. Já foi por agora. Eu tenho que descansar um pouco. Eu vou esperar... Sei lá. Eu não vou fazer muito barulho. Vou esperar esses zumbis todos desaparecerem. E aí depois eu saio. Pra ver se vai dar certo. Mas enfim. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. E pra isso. Eu vou montar minha gangue. Eu vou montar minha gangue. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.